Olá meus amigos, olha que belezinha isso daqui, é uma 400mm da Leica para a Leica R e eu vou usar ela adaptada na Sony A7 III para fazer fotografia de pássaros. Eu sempre gostei muito de usar lente vintage, lentes antigas e em câmeras novas, na época que eu usava a Nikon, eu usava as lentes da própria Nikon, que desde 1954 é o mesmo encaixe, que é a Bayonetta F, depois na Fuji passei a usar várias lentes, porque na melhor leste tu pode fazer milhões de adaptações, pode fazer um monte de coisa. Eu me desfiz de praticamente todas as minhas lentes vintage para trocar para o sistema da Sony, que é um sistema mais caro, menos algumas, tipo essa Leica 400mm, que é uma joia, uma preciosidade. E eu estava sem o adaptador para ela, mas eu recebi dois adaptadores agora da KF Concept. Olha só, eles mandaram para mim nessa caixinha, bem legal, só que tem que fazer essas caixinhas um pouco menos atrativas para crianças. A minha filha viu essa caixinha e quis para ela, eles me mandaram dois adaptadores. Eu tive que implorar para ela me emprestar uma das caixinhas de volta para eu poder vir gravar o vídeo e a outra caixinha já está com ela e a hora que eu chegar em casa, filha, eu te devolvo essa aqui. O caso é que eu tinha uns adaptadores ainda, esse por exemplo aqui, é da Fuji para a Leica R, porque eu usava essa lente na Fuji. E eu trouxe eles hoje para te mostrar um pouquinho a diferença, porque tem uns adaptadores assim, muito mal feitos. Esses da KF são bem bacanas. Eu vou mexer com ele, ó. Você está vendo algum jogo? Está vendo esse daqui mexer? Ele não mexe, certo? Agora, olha o que acontece se eu coloco esse outro adaptador que não tem marca nenhuma. Ele era para a Fuji. Consegue escutar o barulhinho? Ele mexe. Se ele mexe, ele não é preciso. Entende? Então, ele tem um belo de um jogo aqui. Não chega a entrar a luz, mas afeta a nitidez da imagem, porque daí ela não fica mais plana, ainda mais com uma lente pesada dessas daqui, que, ó. Então, não é legal. É um mundo de diferença, na verdade, entre os dois. As duas qualidades do adaptador. A começar pelo botãozinho aqui, ó, meio frouxo desse aqui, enquanto o da KF é bem mais firminho, né. Eu tive que colocar, eu não sei se vai dar para ver por dentro, para ele ficar um pouco menos frouxo, eu coloquei uns pedacinhos de, umas pontas de palito de dente. Enfiei ali, para ele conseguir dar mais pressão e diminuir um pouco o jogo. Esses aqui não, eles têm umas molinhas próprias, ó, aqui por dentro. Bem bacana. Vocês viram eu montando ela? Ela é separada em duas partes. E, na verdade, ela tem só dois ou três, acho que são três elementos óticos aqui na frente. O resto dela não tem nada. É um belo do buraco, sem nada. Ela é como se fosse uma luneta, ela não tem elementos óticos aqui atrás para ampliar a imagem que vai para o sensor ou para o filme. Por isso que ela é grandona, sim. Uma 400mm moderna, que tem elementos óticos negativos aqui atrás, ela não é tão comprida. Agora, essa lente é bem escura. 6.8 é o F dela. Só que a transmissão da luz dela é fantástica. Eu já mexi com outras lentes. Eu fiz uma comparação com outra lente, que era 400mm f5,6. E essa daqui era mais clara a imagem do que a 400mm f5,6. Por quê? Porque só tem dois elementos aqui na frente. E porque é uma leica, entende? É feito com uma qualidade absurda isso daqui. Essa lente, se eu não me engano, é de 1968, o projeto dela. E eu vou usar agora, com esse adaptador da KF, na câmera da Sony. Olha só que beleza. E por que é tão legal isso daqui? Porque essa lente é estupidamente nítida. Ela é muito nítida. Ela tem pouca aberração cromática no plano de foco. Tem bastante no fora de foco, mas no plano de foco ela tem pouca aberração cromática. E ela tem um contraste fantástico. Ela tem um para-sol embutido. E tem essa parte aqui embaixo para você apoiar a mão, porque o foco é feito aqui, ó. Você aperta esse botão e desliza ela. Aqui ela está no infinito, aqui ela está no foco mais próximo. Então você apoia assim, ó, e puxa. Isso é incrível. E é super rápido. Se você tem o Picking Focus para usar junto, é muito rápido. A Sony A7III tem estabilização de imagem no sensor. Então você consegue ainda uma estabilidade ali, que te dá alguns pontos de luz em relação à velocidade para você conseguir fazer fotografias com a mela na mão. Agora, o que eu vim aqui fazer é fotografia de pássaro. Então de qualquer maneira eu teria que usar uma velocidade bem alta. Então eu já vou fazer uns testes aqui de velocidade. Eu vou fotografar os pássaros ali mais perto da água. Mas eu vou ter que subir o ISO provavelmente. Para conseguir uma velocidade alta e congelar o movimento dos bichinhos. Então aqui eu estou com o ISO 100 e está dando 1 para 60. Eu vou subir o ISO. Já vou colocar aqui ISO 1600. E isso está me dando uma velocidade de 1 para 2000. O que é bem razoável. Agora, olha só, que fantástico. Consegue ver, se eu não me engano, é um maçarico ou um palha-mar? Não sei exatamente. É um pássaro. Eu vou fazer uma fotografia com ela. Daqui. Olha só. Incrível, né? E aqui eu aumentei a imagem, se eu não me engano, é 10 vezes isso aqui. Olha a nitidez disso. Então agora eu vou fechar tudo aqui e vou tentar chegar perto e levar vocês juntos. Por incrível que pareça, é bem rápido fazer foco com uma lente assim e eu pico em focos. O problema é acompanhar movimento. Então, por exemplo, pássaro voando. Pássaro voando é um desafio fazer com esse kit aqui. Eu acho que não funcionaria. Mas aquele talha-mar, e é um talha-mar mesmo, está ali, ó. Bem tranquilinho. Então eu acho que eu consigo me aproximar dele e consigo fazer uma foto razoável. Agora eu estou andando paralelo a ele, ó. Primeiro para ele não desconfiar que eu estou indo atrás dele. E ele realmente está olhando aqui para mim, já. E segundo porque eu quero pegar a luz de uma maneira diferente aqui. E o bichinho voou. Danadinho. Tem um... Eu acho que é pernilongo. Não sei se é pernilongo. Olha, volta, ó. Está lá na pontinha daquela pedra, ó. Vocês vão ter que ficar aqui. E eu já volto. O talha-mar, eu não conseguirei uma foto razoável dele. Mas olha só. A gaivota que eu peguei. E voando. Eu acho que isso já demonstra, mais ou menos, o meu ponto de vista, né? Mas tem um pássaro bem legal ali, ó. Ele está com a luz batendo do jeito certo nele. Vamos ver se ele é um pouco menos arisco. Consegui uma ótima foto. Olha só. Sabe, essa é uma das coisas que eu mais gosto nas câmeras mirrorless. Elas te permitem usar lentes que antes estavam esquecidas em um canto que ninguém mais usava. Eu gostaria de ter um monte. Eu acho que eu já tive mais de 100 lentes diferentes antigas e cada uma tem uma personalidade diferente. Isso é muito legal. As lentes modernas, todas elas são feitas para serem perfeitas. Elas não têm pequenos defeitos ou pequenas características que diferenciam elas de outras lentes. Elas são praticamente todas iguais. E essa daqui é uma lente muito especial. É uma pena que ela é tão grande. Eu não consigo mais sair para usar ela porque eu tenho que carregar o drone, tenho que carregar a câmera para filmar, tenho que carregar tanta coisa que no final das contas acabo não dando certo de levar ela. Mas eu gostaria muito porque tem uma garça ali se aproximando, ó. E eu estou aqui de longe. Acabei de pegar uma garça com um peixe no bico. Eu espero que vocês tenham gostado desse. E continue conosco para os próximos. Até mais. Tchau. 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 Tchau.